O Gabs? O que foi? Acorda, pô. Acorda, rapaz. Não, deixa eu dormir, cara. Porque... Porque é hora de... Eu esqueci, eu esqueci. Galera, hoje, como vocês podem ver no título, vamos jogar... Não, é hoje. Vamos jogar pela primeira vez aí a versão do Enem. A versão a versão alfa do Crash Bandicoot 3. Eu acho que a gente vai ficar bêbado só com o jogo. E, pô, mano, esquece de me mostrar a tela, tá? Eu quero ver a bebice também. Luiz, João Otaku, Seu Madruga, Nate Slate, Menezes, Gus 4, Duarte Pereira, Gustavo do Karma, Prod, C... C... CF... Beatriz Chavão, NHF, Eduardo, minha querida Alanis, Sérgio, Josué, Sincfruits in the beginning, Garrett Dragon. Muito obrigado pela presença. Temos 232 pessoas. Dois segundos aqui, deixa eu botar a tela pro Gabs. Que porra de... Tá, agora você me deixou... Caraca, que música gostosa! Nossa, é diferente a música? Ué, não tem tela de título? Não tem nada? Não, foi direto pra cá. Pô, não vou jogar não, vou ficar ouvindo essa musiquinha, mano. Que gostoso, véi. Cara, eu adorei essa música, mas é muito legal, véi. Olha aí. O controle não dá pra você... Tá do mesmo jeito. É, nas outras vezes que você entrou no jogo, ele tava de lado, não tava de frente, não. Opa! Cês viram um save state ali meu, ali, ó. Do Crash 3, nem lembro, nem lembro do que que era. Tá, bom, vamo ver as diferenças, hein. Cris... Crystals... As carinhas tão iguais, as cristais... Ah, não, nem a pau. Que que tá escrito aqui? Nem a pau, nem a pau, véio. Lê aqui, lê aqui, lê aqui. Brigado... Choquinho! Choquinho! Do buraco. Choquinho! Choquinho, desligado. Oxi, silver? Ué? Não tem safira. Caraca, então tem outra relíquia? Não tem safira? E aí, cara? Meu Deus! Entendi! Caralho, olha a cara desse Tiny, véio. É do lado 2 isso aqui, véio. Espresso... Nem fodendo. Não. Nossa, que que é isso? Meu Deus! Isso é coco? Pra quem não sabe, galera, essa é uma versão não lançada. Foi uma das primeiras versões do jogo, tá? Ih, não tem música de bônus. Ah, não. Pô, eu gostava da musiquinha de bônus. Nossa! Olha o fundo. Tá na tela de cristal, na versão final. Na versão... Então, a cara do Crash, da Coco e do Tiny, tá tudo pegada, véio. Tá tudo errado, mano. A Coco parece que foi uma morte e voltou, véio. Ah, é o mesmo barulho do 2 pra pegar cristal. Não é ruim, mas... Do 3 é mais gostoso. Essa música... Música gostosa, véio. Música de suruba de marsupial, véio. Nossa, que porra é essa? Caraca, o início... A música tá diferente. O início dessa música foi... Medonho. Meu Deus! Meu Deus do céu! Cagaram no bicho. Não faço a menor ideia. Sei que aquele bicho... É mais rápido isso aqui, ó. Dá pra você fazer com mais frequência também, né? Quantas caixas você quebrou? 70. Caraca. Eu não aguento essa cara. Essa cara não dá pra mim ver. Vamos ver. Será que vai dar aquela animação? QUÊ? Hã? Entendi. What the fu... Oxe, o começo da música foi diferente também. O que... Ah, peraí. Ui! Não, peraí. Ui! Não, peraí. Você não vai fazer isso. Não, peraí. Eu tô tentando. Peraí. Oi! Tudo bem, gente? Olha que coisa bonita. Adminem essa. Coco em Drugs. Olha que coisa bonita, velho. Tá um pouquinho diferente mesmo. Ó, não tem o barulho do Pura. Eita! Olha os detalhes na esquerda. Ou seja... Vai ter mais morte! Menos dor de cabeça. Pensou a Bonnie Art que tava na frente. Não. É, mudou só o nome. Ainda bem. Ainda bem. Que a Dinomite não começava assim. Tô acostumado com a remasterização, velho. QUÊ? Cê não viu? Eu vi. WTF? Caralho, eu tenho um cientista em cima. Mano, ele tem uma coleira, velho. Eu não tinha visto que ele tem uma coleira. Ô, sério. E eu que fiquei mal triste, velho. Vou contar uma história pra vocês. É... Eu queria muito essa skin do Crunch. Do... Crunch da pré-venda. E as skins do Oxide, do Crash também. Que só vem na pré-venda do CTR, do Nitrofield, né? Aí eu falei, ah, deve ter um outro jeito de você conseguir. As paradas, tudo. Beleza. Vou procurar no eBay, né? Aí eu achei um cara que tava vendendo um código promocional e tudo. Aí eu falei, ah, da hora. Vou comprar, pô. Dez contos. Acho que eram dois dólares canadenses. Comprei. Aí eu coloquei o código no CTR, no PS4, e ele reconheceu. Era o código das skins Electron. Por isso que eu falo. Peçam pro Gabs fazer live agora. Não, velho. Eu faço live. Ó. E você fala isso? Ó, ó, ó. O quê? O que que você... Eu não entendi. O que que aconteceu? Você perdeu caixa? Não, não. Pra quê, velho? Eu quero a gema. Você fica quieto. Ah, deixa eu ver. Me pera aqui. O que que foi? Ah, pera... São Paulo até que é perto do Rio de Janeiro. Eu queria ir pro Rio de Janeiro. Eu já fui há muitos anos. Mas eu era muito novo, velho. Não, vai se foder. Eu era muito novo. Eu não lembro, velho. Eu era muito criancinha. Ah, você deve ter levado uma bala aí. Você não deve saber. É, eu vou levar a bala na sua boca. A bala de hortelã, seu desgraçado. Pode ser, também. Gente, eu faço essa zoeira, tá? Mas, no fundo, eu tenho um pouco de realidade. Paulo, você já viu essa versão aqui, mano? Ai! Minha mão. Meu calor, desgraçado. Eu vou ficar de calça aqui. QUÊ? Não, na moral. Foda-se. Vai embora. Gabs, curte MacMaham? Que porra essa de MacMaham é um lanche, velho? Ah, não. É MCMaham. É sério que você, em vez de ler MC, você deu Mac? Pronto. Aeeeee! Não tem relique. Vou ter que jogar de novo. Gabess. Não, você não tem como jogar de novo. Você já foi rápido e não deu. Pô, mas não deu, é sério. Prossegue, velho. Gabs. Sério, vai embora. Eu já peguei raiva dessa porra, velho. Que doer! Mano, o meme do Jakkan, ele tá bombando e eu tô muito feliz. Pra mim, é o melhor meme do ano, velho. Porque antes de bombar o meme, a gente rachava o bico com essa porra, velho. Já era bom, velho. Agora ficou melhor ainda, né? A gente não tem sim dormidor underground. Tipo, nossa, só a gente achar pessoal na cozinha, agora todo mundo assim, velho. Ah, eu pretendi... Não, eu prefiro que mais pessoas conheçam, pra aí o pessoal chega lá na Band e fala assim, ó... Ah, tá fazendo sucesso, velho. Não, chega lá e fala assim, ó, não queremos mais Masterchef, a gente só quer pesando na cozinha, velho. É delícia, velho. É porque... Ô, caralho. É porque depois que você assiste... Pesando na cozinha, o Masterchef perde muita graça, velho. Perde, perde. Muita graça. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cala a sua boca! Você já ouviu falar de um gênero de música chamado Eurobeat? Eu já ouviu falar por cima. Eurobeat? Cara, eu não conheço. Eu fiquei viciado em Vaporwave recentemente, velho. Vaporwave é bom demais, cara. Pra mim é um dos ritmos mais delícias que tem, velho. Ah, 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 tem de... Não tem música. Não tem áudio. Ah... Nossa, eu não sabia disso real, velho. Ah, é, era a Ave Maria aqui. Não, é, a Yema tem, na verdade. Ave Maria... A Yema tem... Tem como pegar a Coco... Tem como pegar a Coco, mas não sei. A galera falou que tem... Não, a Coco não. O Airplane tem que chegar. Pouquinho pra cá. Mais um pouquinho. 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 Nessa fase é uma entrada... Não, eu vou de brilhante. Hahahaha! Hahahaha! Pera aí, ó, tem que fazer isso aqui, ó. Sabe o que eu acho que você precisa? Da bazuca. Não, não precisa da bazuca. Hahahaha! Você confia? Ah... Deu! Boa! Boa! Eu falei que dava, porra. Hahahaha! Hahahaha! Não! Eu não fiz isso! Pronto, tá feliz? Eu peguei. Nossa, minha pessoa tivesse como eu me matar desse lado aqui, ó. Hahahaha! Eu gostava dessa fase porque a música me lembrava uma música... Música... Qual que é o nome da música? Qual é a música? Uma música lá do... Do Ditador lá, sei lá. Uma música louca. Ditador? É, uma música do... Ré, me, me, me... Tudo aqui. Ah, deu para... Vou nem mais cantar, foda-se. Claro, porque você... Hahahaha! Porque você... Porque você viu... POMA! Os caras gostam de pôr umas trollagens dessas. E eu achei que você tinha morrido de novo pro ca... Que é isso? Oh, porra! Ah, você sabe que... Você sabe que esse macaco é troll? Tudo bem que ele é mais... Hahahaha! Não, você segurou-se. Não apertou. Hahahaha! Ah, não. Poma, não faz merda, velho. Isso, dá a rasteira do Neymar. Hahahaha! Hahahaha! Dá um oi nele ali. Ah, oi é o cacete. Vai ver o oi você lá na rua. Hahahaha! Tem um modo que você controla a câmera livremente. Também tem um menu de X que dá para pegar tudo no jogo. Mas não achei nada... Pfff! Pfff! Vou apagar. Hahahaha! Eu apertei em X. Pior que eu nem vi. Nossa, o que que foi? Hahahaha! 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 O que que foi isso? O que que é isso? Olha! Que louco, velho! Dá para eu fazer isso! Que massa! Nem fudendo, Neide. Poma, para a moto. Para a moto. Vira a moto. Nem fudendo! Por que eles tiraram isso? Por que... Não! Por que eles tiraram isso na versão final, mano? Meu! Não! Não! Mano... Ah, não, velho! Mano... Hahahaha! Meu, você perdi... Você perdi uma caixa, você não ia precisar refazer tudo. Era só vou... Aff... Na moral, Naught Dog, eu não sei se tem na cabeça, velho. Não é à toa que faz, sei lá, chuva. Esse puta jogo lixo. Nossa! Eu tô zoando, eu tô zoando, gente. Aqui dá para pegar todas as caixas, pelo menos. Poma, faz save no jogo e dá kit. Que aí eu acho que você volta para o menu principal. Dá kit. Oxi! Oxi! Ih, olha lá, ó, gente. Vamos ser processado aqui. Meu Deus, vai ser preso, poma. Que que é isso, velho? Tá sumindo. Eu tô ficando com medo dessa tela. Eu também, velho. A gente vai ser preso, velho. Faz o código... É não... Oxi! Ah... Tá acontecendo alguma coisa. Deixa eu morar. Eu vou ficar parado. Eu já ia dar load state, já. Aí, ó. Agora foi no... Normal. Aí, ó... Crachou. Volta para o menu principal, poma! Volta! Então, dá load nessa bunda aí. Agora, qual que era o load? Eu não lembro qual que era. Acho que era aqui. Era aqui. Ah! Agora foi. Tá, vamos testar um por um. Meu, que louco! Que? Peraí. Não, eu... Tá, eu... Puma. E agora? E agora? Eu acho que você... Eu acho que você fez, mas você fez no... Limbo! Tá. Tenta de novo. Aí, calma. Ah! É assim que... Não! Não! Oi! Tudo bem? Meu Deus dos... Não, velho. Peraí. Como que você tá mexendo a câmera? Sabe como? Nossa! Entrei em alguma fase. Entrei em alguma fase. Eu não consigo pausar! Ó, a câmera era pra sair no controle 2, ó. O estudibante que eu te falou. Ah, agora que vocês falam isso, caceta. Porra, fala antes de eu fazer um negócio e zicar tudo, velho. Ó a gema ali, ó. A gema... A gema que aparece no... Nossa! Não dá. O nome do crepito, mas é pra mim, velho. Ô, Puma. Tira isso da minha tela, por favor. Não, ele tá muito bom. Ô, Puma. Pronto! Não tá bom? Isso aqui... Isso aqui... Faz essa bunda desse código, pelo amor de Deus, velho. Tá, as habilidades você pegou. Tendi! Oxi! Olha esse córtex! Que medo! Ele parece um... Ele parece um bebê, velho. É o olho de sangue, mano, do 1. Future Friends, né? A fase da pré-história, velho. É, eu quero ver isso aqui. A gente vai pra... Ei! É a música do menu. Você lembra se tinha esse monte de encanamento aí no fundo? Eu acho que não tinha. Não tinha. Não, não, não. Não tinha. Nem fudendo que tinha isso tudo. Olha isso. Não, não tinha. Tem muitos detalhes a mais aqui. Vai lá no boss do ninjinho. Tô curioso pra vê-lo. Ah, é? Porque eu acho que alguém falou... Alguém falou que não tinha ninjinho e córtex aí, mano. Ih, não tem mesmo. Ah, tem... Ah lá, não tem. Ih, não tem fase aqui. Ih, carai. Tá, tenta... Vamos ver o que que acontece aí. Ai, meu Deus. Oxi, o bagulho... Não. O bagulho segue, velho. Ah, isso aqui é a mesma coisa. Parece um pinto. A mesma coisa é o caralho. Isso aí tá diferente. Nossa, que louco. Tá diferentão, mano. Eu gostei. Adorei esse cenário. Ah, mano. E aí, velho? Eles dão a volta. Eu juro que eu não sabia que no jogo original você dava... Tem como você ativar um botão no Arp1 secreto por meio de código pra você entrar na Cocu Quente, mas... A Cocu Quente não tá lá, não, velho. E aí, Gab, que eu tô com o cabelo? Vou cortar dia 5, mano. O cara passou 7 minutos vindo até aqui pra cancelar a viagem. Esse pau no cu lixo. Vou deixar mais rápido. Nossa! Você matou o meu é nóis. É nóis! A porra do dinossauro fala é nóis, velho! O BabyT, ele era mó quietinho, mó silencioso, mó amorzinho, velho. Ele fica na 10, velho. É nóis! Que?! Tá aí, tá vendo? Por isso que a gente gosta de explorar, velho. Não dá! Oi! E o portal te chupa, velho! Nossa! O portal te chupa... Mano, olha, pra vocês verem, ó. Eles colocaram umas vidas aí, velho. Porque... Me diga que tem só um UFO na corrida. Olha ali! Achou? Ah, tá vendo aí! Meu Deus! Nossa! Ele não tem textura! Mano, não dá pra você ver nada que ódio dessa fase, velho. Não! Agora sim, velho. Completando escravo. Mano... Nossa, tinha um bagulho ali. Que isso?! Que isso?! Tá, po... Meu Deus! Era tipo aqueles truques de moto que o cara tem que saltar, tá ligado? A maior quantidade de carros. Caralho! Que da hora, Puma! Meu... Que... Meu... Ih, não... De novo, não! Vai no Nijin. Não tem Nijin não, Rafa. Nijin ele não... Nijin em Cortex não tem. Meu Deus! É... É isso que eu queria que você visse. Caralho, capida! Tá aí... O quê?! Nossa! Meu Deus... Tá vendo, Puma? Nossa senhora, velho. Deixa eu ver se dá pra jogar a fase assim. Fodendo que dá pra você jogar a fase assim. Tchauuuu! Nossa! Nem tem como, velho! Ai... Que que você tá fazendo? Não, esquece. Mano, esse cheat é... 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 Full chapado pra mim. Eu nunca vou enjoar dessa musiquinha de mesmo, mano. Essa musiquinha é bonita, velho. É mó... É mó gostosinha, né? Ah, é. Eu quero ver a Crash Cabob depois. Não sei que merda é essa, né? Crash... Tá, agora eu quero que você faça o seguinte. Isso. Vá pra trás retinho, tá? Vai retinho na linha amarela. Entendi! Quê?! Caralho, quebrou o jogo, mano! Meu Deus do céu, o que é isso?! Nossa! Meu Deus do céu. Eu juro que eu não sabia que ia acontecer tudo isso. Caralho, velho! Daqui a pouco vai aparecer uma cara do Potex aí na tela. Nossa! Meu Deus! Mano, por mim a gente pode até encerrar depois disso aí, velho. Porque não tem como ficar melhor não, na moral. Nossa! Polípios! É Geometry Dash com Polípios! O quê?! No! Peraí, peraí. Tem... 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 Você saiu? Eu não sei! Quem que não tá aparecendo? Nossa, parecem os Windows ali! Meu Deus do céu! Polípios com Geometry Dash! Caralho, velho! Pronto! Peraí! Nossa! O Gem... O Gem... Mano! Nossa! Foi ótimo! Oh, caralho! É... Aqui que é... Oxi! São quatro! Tá por... Tem um bugado na parede, velho! Põe! Não! São dois... Nossa! Põe! Pega aqui, ó! Arranha! É legal ver que eles colocaram esse... Esse Crocodile aí no Ctr Nitrofield. Hã? Peraí! Calma, ô Puma! Bom, despede aí então, Puma. Já encerra a live que eu tô morrendo de sono. Não, despede você aí que eu tô... Que eu vou jogando aqui antes. Tá, então é isso, galera. Então falou. Até o próximo vídeo barra live aí. A gente se fala na próxima semana. Obrigado pra todo mundo que assistiu a live até aqui. Que entrou, que participou, que deu like. Que deu super chat, que trocou ideia com nós no chat. Que deu risada, enfim. Esperamos que essa live tenha entretido vocês, tá? A gente vai dormir porque eu tô morrendo de sono e tá foda, né? Então, ó... Beijo pra todos vocês. Falou! Até mais! E... Esmaque! Esmaque! Falou, galera. Tchau! Tchau, tchau.